Fala galerinha do canal, como é que vocês estão? Tudo show? Meu nome é Hugo e se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Galerinha, para quem acompanha o canal sabe que a gente tem um projeto aqui de um Mini Cooper S e hoje eu vou mostrar mais um upgrade. O cinto de segurança mudei para cor vermelha e agora vou mostrar o resultado a vocês. Acompanha aí, valeu? A chave aqui do nosso brinquedo. Antes de mostrar o resultado, eu queria fazer algumas considerações. Troquei o cinto, fiz a higienização que estava precisando. Os bancos estavam muito ressecados, não desgastados, mas ressecados. Estava de fato precisando de uma hidratação, então aproveitei e também fiz a hidratação. Bom, vou sair daqui do estacionamento, vou para um local que dê para mostrar bem de forma detalhada e antes vou mostrar a vocês o seguinte, o carro tem alguns detalhes em vermelho. Eu sigo a linha de que cor de cinto depende obviamente do gosto pessoal, mas tem que ter algum link para algo da mesma cor dentro do carro. Isso é uma opinião, então é algo bem particular. Se você eventualmente tem um carro e quer trocar a cor do cinto, da fita do cinto de segurança, você pode fazer dentro da sua conveniência, algo que vale deixar bem. Mas na minha ótica tem que ter algo linkando a cor do cinto a algum componente do carro. Esse especificamente, deixa eu observar, acredito que vai dar para mostrar aqui a vocês. A parte frontal, o S é em vermelho, eu pretendo colocar esse friso em vermelho. Vou tentar modificar algo antes, que eu não vou mostrar agora a vocês. E na parte interior, já entrando aqui no carro, vocês observam que existem uns componentes em vermelho. A exemplo do... Ah, vamos sair daqui que eu vou mostrar lá fora. Rapaziada, mostrando agora na parte de dentro do carro. Inicialmente destaca-se que, naturalmente, tudo relacionado a painel, indicador de combustível, indicador de sinalização, já é originalmente vermelho. Mas nesse carro, costura voltada para o perfil JCW, John Cooper Works, aqui ó, vermelho. O próprio símbolo tem detalhe também em vermelho, o John Cooper. Você vê, a costura aqui é vermelha, da manopla do câmbio, né? Na realidade, a própria manopla do câmbio, ela também é vermelha. O acionamento start-stop, ele é vermelho. Iluminação, mas isso aqui, enfim, você pode trocar. E essa iluminação segue a mesma linha da parte de baixo e do abridor da porta. Vou mostrar aqui com mais detalhes depois, certo? Vamos indo agora. Mostrei os detalhes a vocês, tive que sair daquele lugar que eu estava. Agora, mostrar o cinto. Eu achei de boa. Achei que deu um contraste bom. Eis o cinto, como ficou. Trouxe um certo ar de esportividade ao carro. Tive que tirar o carro de onde eu estava, que a CTTU chegou. Agora, bater um papo com vocês. Muita gente... Alguns amigos trouxeram sugestões. Ah, o Petro não bota o cinto azul. Porque o carro já é todo azul, né? Na minha ótica, a intenção era somente atrair esse viés de esportividade. Infelizmente, estamos num trânsito insano aqui em Recife. Pra quem é de Recife, Pernambuco aqui, sabe que aqui, meu amigo, quando o trânsito tá pegando, é um negócio surreal. Pega aqui. Ah, não tem nenhuma rota pra gente pegar. Vai ter que enfrentar esse trânsito aqui. Aqui é o centro do Recife, pra quem não conhece. Beleza, Hugo. Vi teu cinto vermelho. Achei bacana ou não? Manda aí nos comentários o que vocês acharam do cinto. Digam se vocês fariam. Se vocês chegaram até aqui hoje, certamente, estão com a intenção de personalizar a fita do cinto de vocês. Então, manda no comentário aí qual é teu carro, quais as características do teu carro, e qual a cor do cinto que vocês querem colocar. Vamos bater esse papo, vamos trocar ideia. Saber o que vocês acham sobre a troca... Até a troca do cinto entre vocês, porque isso é bacana. Hugo, quanto foi a troca da fita do cinto? Vamos lá. Eu fiz em Fernando Capotaria. Ele fica, pra quem é de Recife, ali próximo ao aeroporto, de certa forma. Fica na Zona Sul. Serviço de qualidade. Essa é a fita original, vale salientar. A fita preta ainda tava nova. Então, ele me devolveu, eu guardei tudo certo, porque se no futuro enjoar dessa cor, que eu acredito que não venha enjoar, eu boto a preta novamente. Tô escutando o zapito aqui. Espero que não seja de polícia de trânsito. Pra gente não levar nenhuma multa. Trazer aqui. Trazer aqui pro lado esquerdo. Vamos lá. Fernando Capotaria me cobrou 700 reais pra trocar a fita. Não é uma troca simples, porque você sabe, tem sensor de airbag que pega nessa parte lateral do carro. E se você não for técnico pra fazer uma costura de qualidade, porque também envolve serviço de costura, você pode, por conta de uma alteração estética, expor, lhe expor, expor sua família, enfim. Há riscos desnecessários. Então, ele cobrou 700 reais pra troca da fita do cinto. Aproveitei, fiz a higienização do carro. Se vocês perceberem, ó. Tá limpo, que não tem um detalhe não. Painel. E ele é bem pragmático. Observador. E nada melhor do que mostrar o componente no sol. Direção também foi higienizada e hidratada. Os bancos. Perceba a qualidade do banco. A gente tá falando de um carro com aí quase, sei lá, 5 anos de uso. Esse carro é 2016. Ele só não fez a higienização do teto. Por duas razões. O teto não tava, não tá extremamente sujo, não tá um teto gritantemente sujo. E ali só o carro é todo original. Não vale a pena você tá higienizando o teto, porque de repente, por conta do serviço de higienização, ele solta. Então, você vai ter que fazer outro serviço, já vai perder a originalidade, eu fiz, tá bom. Então, nem mexa. Depois eu vejo algo mais detalhado e mais simples pra tirar, enfim, aquelas marquinhas de poeira que fica, naturalmente fica. Mostrar aqui, ó. Pra quem tem curiosidade de conhecer Recife, capital Pernambuco, mostrar um pouco a vocês. Vou pegar aqui na lateral. Aqui é o centro do Recife. Aqui é a área do Tribunal de Justiça. Palácio do Governo. Uma visão panorâmica aí pra vocês. Esse prédio que vocês estão vendo é o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco. Essa área aqui é um conglomerado de prédios judiciais, prédios jurídicos. Então, se não conhecem, venham conhecer que vale a pena. Gosto de mar da minha terrinha. Então, galerinha, cobrou R$ 700 pra troca de fita. Troquem em um local de responsabilidade, porque cinto de segurança é exposição a riscos. Então, se não for bem feito, você pode se prejudicar. Isso foi uma promoção que ele fez, na realidade, que seria um pouco mais caro. Mas, acredito que essa seja a média que vão lhe cobrar para a troca no seu estado. Menos que isso, eu particularmente suspeitaria. Aqui é a parte central. Acabei de levar um tranca. Mas, para quem não conhece, estamos praticamente no marco zero em Recife. Galerinha, espero que tenham curtido o vídeo de hoje. Espero que tenham curtido o resultado do upgrade feito do nosso Mini Cooper S. E, se tiver alguma sugestão de vídeo, manda nos comentários. E, como vocês podem observar, eu faço questão de respondê-los. E, se tiver alguma dúvida com relação ao carro, com relação a qualquer outro conteúdo, Se quiserem que sejam gravados vídeos, conteúdos relacionados a algum carro específico, Manda nos comentários também, que a gente converte isso em conteúdo. E, se você não é inscrito no canal, se inscreve. Afinal de contas, isso não deixa de ser um estímulo para que continuemos gravando conteúdo. E, se não curtiu o vídeo até agora, mete o like. Que isso auxilia para que a plataforma entenda que o nosso conteúdo é um conteúdo relevante. E, acaba sendo mais um instrumento para o crescimento do canal. Então, é nóis!